Vamos lá pra aquela imagem forte que aconteceu lá no Jardim OT, produção? Vamos mostrar aqui, a gente consegue mostrar pra quem tá em casa agora? Essa vergonha que aconteceu, infelizmente, os moradores lá do Jardim OT têm que presenciar cenas como essas daí, ó. Selvageria, pancadaria, essa pancadaria, essa briga generalizada rolou ontem à tarde ali na rua Paraná, no Jardim OT. Foi soco, chute, tinha gente até com pedaços de pau na mão partindo pra cima dos outros, viu? Pra dar com a camassada de pau na cabeça um do outro. É selvageria pura. Agora você deve estar se perguntando aí do outro lado em casa, ah, Rúdio, mas por que você tampou, você colocou esse borrão aí, esse blur que a gente chama na imagem, né? Sabe por quê? Porque essa molecada aí é tudo menor, meu povo. É tudo molecada menor de idade, que se envolveu nessa teta aí, nessa briga, e levando o medo, né? Porque quem tava por aí não tava passando por ali, na rua Paraná. No final de idade eu não tava entendendo nada, podia ter sido vítima dessa molecada irresponsável. Olha só a vergonha, cadê os pais dessa molecada aqui, né? Pô, quer ir pra rua, quer brincar, quer ir pinar pipa, quer jogar bola, legal, beleza. Eu já fui moleque nem vocês, gostava muito de ficar jogando bola na rua, jogando bolinha, pinando pipa. Até meus 15 anos de idade eu empinava pipa, mas não fazia essa baixaria aqui, essa babaquice aqui de se envolver em treta, em briga, pra fazer vergonha pra família, tá? A gente só teve que borrar essa imagem, porque é tudo menor de idade, a gente sabe que é protegido pelo ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até por isso também não vamos expor essas crianças, não vamos expor os pais dessas crianças, que muitas vezes não tem nada a ver, nem sabe que o filho tá envolvido nessas treta aí, nessas brigas. Então, ontem, no final da tarde, rua Paraná, briga generalizada, molecada se envolveu nessa briga. Eu quero agradecer ao nosso público, porque essas imagens nós recebemos através do nosso WhatsApp, 992344539. Essas imagens e as informações dessa briga vergonhosa, dessa molecada aqui que sem ter o que fazer, nós recebemos através do nosso WhatsApp. Então, se você, que acompanha o TVC agora, sempre tem aí um registro, uma imagem, uma reclamação, por isso que eu sempre falo do nosso canal direto de comunicação aqui, que é o nosso WhatsApp. Porque o nosso jornal é feito por você e junto com você. Você, do outro lado, sempre nos ajuda a fazer o nosso jornal. Então, é por isso que eu sempre divulgo aqui o nosso número, porque é importantíssimo a participação da população, né? Dessa... Pra gente poder compor e poder realizar aqui de forma clara, objetiva. E falando na linguagem do povo, né? O povo tem que se ver na TV, o povo tem que estar junto com a gente aqui, né? Vergonhoso, meu povo, vergonhoso, vergonhoso.